Vamos falar de Natal, gente? Uma apresentação de Natal reuniu crianças de oito escolas municipais de Joinville. Elas cantaram e dançaram, enquanto na plateia, claro, a emoção dos pais. Dá uma olhada. A banda do 62BI deu o tom nos instrumentos, mas foram eles que soltaram as vozes. O coral, que reuniu cerca de 200 crianças, envolveu oito escolas do município. Entre os estudantes estava a filha da Genesi. Muito emocionante, bastante. As coreografias do balé ficaram por conta das alunas da escola Rubem Roberto Schmidlin, que encantaram com tanta dedicação. Tanto a música quanto a dança fazem parte de um projeto de educação no contraturno escolar, que tem como objetivo ensinar e ocupar o tempo ocioso das crianças. É um programa que complementa o currículo base da nossa educação e, ao mesmo tempo, ele tira a criança, traz a criança para dentro da escola, evitando que as crianças fiquem aí à mercê daquilo que não é devido para a nossa educação. Quero ver você não chorar, não olhar pra trás, nem se arrepender do que faz. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.